Se eu exibir o conto, estamos contigo Deus está contando pra gente O céu inteiro se morre Prazer a gente crescer Eu vou contando contigo Prazer a gente crescer Eu vou contando contigo Deus está contando pra gente O céu inteiro se morre Prazer a gente crescer Eu vou contando contigo